Salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui pra vocês no canal Topa Vida E rapaziada, é o seguinte Eu tô aqui só pra fazer uma abertura breve desse vídeo Só pra vocês entenderem Esse vídeo é de algum tempo atrás Eu tô trazendo pra vocês agora Trazendo atualizações Se vocês estão acompanhando a nossa rede arroba toca vida lá no Instagram Vocês estão vendo toda a mudança que foi feita aqui no final Se não, eu ainda não vou postar nesse vídeo Esse vídeo vai ser pra alguns vídeos atrás Que eu gravei né De alguns vídeos atrás De atualizações, de modificações Etc E conforme for passando os dias Eu vou postando os vídeos seguintes Pra gente trazer Até o dia que tá hoje Eu não vou mostrar mais nada É só o que vocês estão vendo aqui atrás Eu não vou mostrar mais nada Nesse vídeo e os próximos dias vocês vão estar vendo Se vocês quiserem ver Dá um pulinho lá, arroba toca vida Vocês vão ver como que tá o sino Tá totalmente diferente Tudo mudado Bem diferente Beleza? Então, segue o vídeo Vocês vão estar vendo aí Um vídeo gravado alguns dias atrás Várias atualizações E nos próximos vídeos a gente vai estar trazendo mais atualizações pra vocês Até chegar no dia de hoje Beleza? Eu tenho certeza que vocês vão gostar Tenho certeza que vocês vão gostar De toda essa linha do tempo Nós ficamos longe do YouTube Justamente por toda a questão da reforma da oficina Tudo que estamos fazendo ainda E as mudanças que estamos fazendo Porque querendo ou não Os vídeos É fácil gravar Mas a partir da edição Toma muito tempo E a gente focou todas as energias Em trazer o melhor Das nossas energias Aqui pra oficina Tentando trazer Melhorias Pra atender vocês E logo mais vocês vão ter novidades Beleza? Então vai acompanhando os vídeos aí E vai acompanhando o Instagram também Fechou? Bom vídeo pra vocês Espero que vocês gostem do vídeo aí de hoje Valeu! Continuando o vídeo, rapaziada Rapaziada, a gente fez um Esquema aqui no Up Um adesivão na lateral Que massa Top pra caramba A gente se inspirou no Up Europeu, né? No Up GTI Mas depois eu vou mostrar pra vocês Certinho Dá pra ter uma noção Ficou bem massa mesmo Curtiu os dois lados Ficou Aí, ó O que você achou, amor? Ficou ótimo Ficou delicado Ficou bom Então aqui Eu tô dando uma geral por baixo Aqui no escape Esse suporte tava muito Muito Tipo O ferrinho aqui tava muito pra cima Daí eu baixei ele Aí Aqui eu tô fazendo o suporte Do escapamento Tinha um buraco aqui Aí eu fiz essa chapinha Soldada ali Com o parafuso 13 Não sei se vai dar pra ver aqui dentro Mas fiz ali certinho Aqui já tinha o original, né? Desse lado não vem o escape original Então Eu fiz E agora eu tô fazendo A ponteira Ó Esse aqui é um pedaço do tubo Que eu vou usar E aqui é o 3 polegadas Um pedaço do tubo Que eu vou usar também Ó lá Uma das ponteiras Já tá pronta Nossa Mano O bagulho ficou Da hora, né? O que que você acha, amor? Ficou perfeito Agora a Amanda Agora a Amanda tá terminando De limpar a próxima gravação ali Da 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 segunda ponteira Vai ficar duas ponteiras E três polegadas Trai do up E Brabo Pra todo mundo entender Que É a gente que fabrica Tanto as ponteiras Quanto a gravação Sim A gente faz tudo aqui Tudo, tudo, tudo Mano do céu Que top Aí é soldado aqui Ou a gente corta E solda Nas três polegadas Mas como O cano ali A saída é de duas e meia Aqui ó É de duas e meia Então a gente solda direto Nas duas e meia Top demais Aqui Tanto faz, tá? Porque pode ver Que ele é meio Tortinho Mas é só o corte mesmo Porque aqui O que importa É isso aqui Tá retinho Perfeito Rapaziada Então Mostrar pra vocês aqui Ponteira já instalada No lugar Soldinha Padrão Como sempre Mano Olha pra vocês Essa Ponteira Ficou muito louca Preciso terminar De fazer o acabamento Aqui Fazer o suportinho Do escape Tudo mais Um lado já tá feito O adesivinho Na lateral E as ponteiras Mano Ficou muito bom Obrigada Voltando Voltando aqui Já tá instaladas As ponteiras Mano Vou falar pra vocês Aquela soldinha padrão Como sempre Coloridinha As ponteirinhas Polidas Aqui também Soldinha padrão Aqui tá pendurado Aqui tá pendurado com fio ainda Não consegui fazer Inventei de fazer as ponteiras E acabei perdendo E acabei perdendo o dia De trampo Mas dá nada Primeira vez fabricando Agora já peguei o jeito Já tenho os materiais Pra fazer mais Manos Mas essa traseira Ficou muito nervosa Eu vou baixar o carro aqui Só pra vocês verem Ficou muito top mesmo E a gambiarra Deu certo Rapaziada A gambiarra Deu certo O negócio tá filé do boi Ó o motor quietinho Não cai nem barulho o bagulho Nossa Mano Pessoalmente Ficou nervoso Eu só preciso dar um grauzinho Naquela ponteira ali Que ela ficou muito inclinada Pra cima Tem que dar uma Descidinha nela Mas esse é detalhe Caraca Véi Ponteirinha Que a marca toca a vida Não sei se dá pra vocês verem Bem discreto Nossa Ficou muito sensacional E agora eu desvi na lateral As ponteiras Cara Sensacional 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 Cara Esse carrinho Tá me dando alegria Carrinho que mais Me alegrou até agora Fora o Gol O Gol O Gol Já me deu mais tristeza Do que o Up Também Mas mano Fala pra vocês O troço ficou nervoso Esse detalhinho Na porta Dos adesivinhos Ficou muito legal Daí agora O intake Tá pronto Sei lá Onde que tá Essa porra Aqui ó Aí rapaziada Intakezinho Já com a nossa marca Toca a vida Ficou top demais Vou passar um paninho Que agora Tá meio melecado Da massa De polir E instalar ele De novo Caraca Nossa Mãe do céu Tá top demais Continuando o vídeo Aqui Estamos aqui Com o Gol E o Gol Desse lado Hoje ele vai Pro elevador Seguinte Rapaziada O que que vamos Fazer nele Nossa Mas é bonito Essa porra Desse carro Vai Se Mano Tá um pó Em cima Desse carro Mas mano Que carro Lindo Nossa Pula a vida Nervoso demais Vamos Fala a verdade Olha só Esse carro E é o seguinte Rapaziada A gente A gente No caso eu E a Amanda Vai me ajudar Aqui também Só que eu não sei Quanto que ela vai Poder me ajudar Porque tá lotado De serviço A gente vai A gente vai Erguer esse carro No elevador Trocar o câmbio Porque a gente tem que Colocar o câmbio De engate rápido Nesse fim de semana Agora vai ter uma prova No hangar E O carro tá sem Um câmbio de engate rápido Daí eu não quero Ficar riscando Detonar esse câmbio Original Que eu quero deixar ele Guardado De reserva Pra algum dia Que você rodar Então vamos Colocar o câmbio Forjado De engate rápido Ele só falta Colocar o óleo Nele E colocar o selo Da quinta Aqui ó Botar esse selinho Da quinta E óleo Mas é Isso é simples De fazer Então assim Vamos erguer ele No elevador Trocar o câmbio E aliviar o peso Porque a Amanda Vai andar com esse carro Vou trocar o banco Ali também Concha Porque a Amanda Ela Como o banco É muito fundo A Amanda Não consegue Dirigir Que ela fica Muito baixa Assim em relação Ao volante Ali as coisas Vamos colocar O banco original De novo No lado De lá E vamos É Tirar tudo De peso Aí do carro Não sei Se eu vou Trocar As portas Pelas portas Aliviadas E a tampa Traseira Ainda Vou pensar Vou conversar Com a Amanda Se ela quer Já aliviar Tudo isso aí Ou se deixa Assim só E só Sem bancas Coisarada É O que eu ia falar Mais Bom é isso É isso que tem Para fazer Rapaziada Nossa Mas é muito bonito Esse carro Vai se ferrar Mano O bagulho É muito nervoso É muito bonito Ainda mais Depois que a gente Trocou a frente Ali Colocou a frente Com o para-choque Preto Nossa O carro Ficou lindo 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 Tiramos Milha Ficou a frente Mais limpa Não sei Eu vou ver Se eu vou Colocar de novo Ou não Mas acho que vou Vou pensar As rodas Pro Star Fecha No carro Não adianta Pro Star Puta merda Mano É muito top Dá pra vocês Vê o ângulo Que eu estou vendo Nervoso demais Isso é louco Beleza rapaziada Vamos lá Vamos erguer ele No elevador E vamos Pro Rebendo Simples A troca De câmbio E tal E boa Terminamos A A ponteira Do Do up Ela ficou tortinha Eu já arrumei Depois vou mostrar Para vocês Na sequência Aqui agora Tá de noite Então não vai Dar pra mostrar Mas depois Vou mostrar Para vocês Na sequência É o up De dia Embaixo ali Como é que ficou As ponteirinhas Bem centralizadinhas Bem bonito mesmo Ficou aparecendo Ali o toca vida E tal Eu estou afim De fazer um negócio Diferente Estou afim De fazer o Escapamento Aqui embaixo Furar essa lata E meteu louco Eu não sei ainda Porque antes Eu não tinha furado Eu tinha dobrado Essa lata Para quem acompanha Os vídeos anteriores Eu tinha dobrado Essa lata Para dentro E o escape Passava aqui Mas eu estou pensando Em cortar mesmo E tacar o foda-se Não sei Então eu vou pensar Nisso aí Escapizando a lateral E é isso aí Rapaziada Recadinho para vocês Se tiver precisando De escapamento Coletores Pressurização Tudo que essa parte De inox Ponteira A gente está fabricando Tudo aí Para vocês Vocês são seguidores E vão ter um desconto Com a gente Beleza? Chama no Instagram Arroba toca vida Que a gente vai estar Fazendo um orçamento Para vocês Então Bora lá Que tem bastante coisa Para fazer ainda Rapaziada É o seguinte Vamos fazer mais coisa Nesse gol A gente vai fazer mais coisa Eu estava pensando aqui Eu acho que tem que ser feito Mais coisas Aqui A gente está rodando Com uma bomba só E nos últimos vídeos Eu falei para vocês O que tem que fazer Colocar aquelas duas bombas Vou mostrar aqui para vocês Rapaziada Temos que colocar Essas Duas bombas E os dois filtros Já está tudo lavadinho Agora Pegou até poeira Ali Tanto tempo está parado Não preciso comprar As abraçadeiras Amanhã Para fazer isso aí Eu vou aproveitar Que o carro vai estar No elevador E a gente vai fazer isso Tá Não vou deixar mais Para depois É Vamos colocar As bombas Beleza Então assim Bombas Vamos colocar nova Vou trocar essa mangueira Aqui também Que ela está Duro 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 Ressecada Ressecada Colocar uma mangueira nova Antes da bomba Aqui Essa mangueira Que vai lá para frente Ela está boa Está boa Só está sujo Mas está boa Então essa mangueira nova Ela vem daqui Vamos colocar aqui Vai para as duas bombas Para os filtros Para os filtros Depois as bombas Depois vai para a linha Normal Beleza É basicamente isso Que vamos fazer Junto com A troca do câmbio Beleza Então vamos trocar o câmbio Esse escapamento Vai sair daqui A gente vai colocar Ali na lateral Aquele outro Que eu tenho guardado E é isso aí Eu estava querendo Resolver esse vazamento De óleo Faz um dia Que o Gol Está aqui nessa posição Já deu umas gotinhas Mas Eu não sei Se vai dar tempo Para fazer tudo Até o final de semana Porque Eu tenho mais coisas Para fazer Então eu vou fazer O mais rápido Que é a troca do câmbio E a colocação Das bombas Que é Troca do câmbio Leva umas duas horas E a colocação Das bombas Acredito que Em Meia hora Quarenta minutos Dê para fazer E esse aqui Que é mais demorado É mais chatinho Ter que fazer A limpeza do card Ter que fazer A troca de óleo Esse que é mais chatinho Eu vou deixar para depois Tá Tá meio melecadinho Aí depois a gente Vem e lava tudo por baixo Deixa top Beleza Então a gente vai ter Que fazer isso Para Ser mais rápido Uma coisa Que eu vou fazer Também É afrouxar a turbina E trazer ela Mais para cá Tá vendo aqui Vou trazer Girar ela Mais para cá Para poder Trazer Esse É mais para cá Ou mais para cá Não Mais para cá Mais para cá Para poder Trazer Esse cano Mais para dentro Coisa de milímetro Porque ele fica Vibrando aqui Ele fica pegando Aqui E nos vídeos Eu vou colocar um Triste do vídeo Para vocês verem Ele faz um barulho Você está dando um pegão Mesmo com o motor Entendeu Porque ele fica aqui E antes não fazia Porque a turbina Ela era Um grauzinho Para cá Assim Essa parte Da pressurização Ficava Basicamente Encostada Aqui Entendeu Aí Fazer isso aqui Para poder Dar essa giradinha E Está resolvido Talvez Eu troque O nippelzinho Daqui Para fazer um L Para cá Porque daí Não vai interferir Mas apesar que não pega Ele nunca pegou antes Não vai pegar agora É basicamente isso Só para parar de pegar aqui E parar de fazer Barulho de ferro com ferro Isso aí irrita Irrita para caralho Beleza É isso Não dá para puxar Mais isso aqui Para fora Porque originalmente Esse ferro Ele vem aqui Assim Originalmente Deixa eu ver Dá para vocês ver A linha Bom O original Está aqui É Mais ou menos aqui Só que para caber Essa pressurização Eu tive que puxar Esse ferro para frente Mas agora O ferro está muito Para frente Então trazer ele Um pouquinho mais para cá E está resolvido Fechou Basicamente Isso que falta Para a gente poder Finalizar uma das partes De deixar o carro andando Pneus Talvez Acho que eu vou deixar Esses aqui mesmo Que é os de rua Radialzinho Para ela Brincar lá no domingão Não sei se eu vou colocar Os slick E Vou conversar com ela E a gente vai ver O que vai ser Beleza Se caso for os slick Os slick estão ali em cima Aí é só Montar o bicho Que é Só trocar Trocar os parafusos E boa Trocar os parafusos não Tirar os parafusos Coloca outra roda E boa Beleza Então rapaziada Estamos aqui Só passar para dizer para vocês Que a gente não conseguiu terminar o gol Tá Infelizmente Já se passou muito tempo Só estou passando aqui Para dizer para vocês Que a gente não conseguiu terminar o gol Aquela semana foi muito corrida E a gente conseguiu Ir com um up Então vocês vão ver na sequência Os próximos takes Com a Amanda Correndo com um up lá E deu tempo Acho que dá uma passada só Infelizmente Mas A gente já está em outro tempo Só quero trazer atualizações para vocês Nas próximas semanas Vocês vão ver O que vai estar acontecendo Na sequência Fechou? Bora É o Rogério Do lado esquerdo Você marca Do lado direito Olha o brilho dele Contra o Dimitri Do lado direito Vamos ver o Ismael É o Ismael Com seu gol 08 Vamos lá Do lado esquerdo O carro número 71 Do lado direito O carro número 13 Aê Atenção Direna do Pinheirinho Vai, vai, vai Porra, vai, porra Ai, caralho Ai, porra Vamos, dá-lo Filha da puta Isso é foguete Puta merda Puta merda Atenção A CIDADE NO BRASIL O rolezinho de domingo, partiu o encontro, é isso aí, bora rapaziada! Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal TACAVIDA Rapaziada, pra vocês verem aí, a gente já iniciou o encontro, agora é perto do meio-dia, eu acho Estamos fazendo aí, se reunindo com a galera A galera tá vindo aí pra festejar o nosso evento Já tá enchendo, na parte da manhã tinha quadrados com o pular, então a galera tava pra lá Agora eles tão vindo pra cá Daqui a pouco eu acho que provavelmente vai ter mais Então vamos ficar até as 3 horas aí Vamos curtir, bater um papo, estamos conversando bastante Olha os golzinhos Voyaginha, coisa linda Mas só pérola Só pérola Tchau! 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 Rapaziada, é o seguinte, acho que matamos a vontade de andar de turbão, deu umas aceleradas, deu umas cozinhadas no carro agora, mano, faz um zigue-zague, só que eu não filmei porque eu tava querendo curtir o dia, sabe, a gente filmou um pouquinho lá no encontro, alguns carros, alguns folhetes, rapaziada, até peço desculpa pelo vídeo curto, né, porque querendo ou não ficou curto esse vídeo, né, Mas, mano, eu quero agradecer a presença de cada um que foi no encontro, o encontro bombou, graças a Deus, do Barba lá, Yellow Burger, a gente ficou muito feliz com a presença de cada um que foi lá, cada um que foi lá, marcou presença, conversou com a gente, falou dos projetos, etc, todos, 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 queremos agradecer a todos, Você é louco, o bagulho foi louco, eu nem consegui finalizar o vídeo lá, porque toda hora que eu ia gravar, alguém ia conversar, aí no final, não gravamos nada. Como a gente tava falando, como eu tava falando o vídeo, na verdade, todas as vezes que eu fui gravar pra finalizar o vídeo lá, eu não conseguia. Sério? É, eu não conseguia, porque daí chegava alguém pra conversar, bater um papo e tal, daí ficava. Mas, rapaziada, tá aí o bicho, voltou inteiro, voltou inteiro. O último encontro que quebrou na ida? Na ida, né, quebrou. Mas o upzão tá aí, ó, firme e forte também. É, rapaziada, eu quero agradecer a presença de todo mundo lá no encontro, de verdade. Dubar, obrigado por ter cedido o espaço, você também fez parte desse encontro, porque não é só o Encontro Toca a Vida, é o Encontro Dubar e Toca a Vida. Seus amigos, seus parceiros estiveram lá, nossos amigos em comum também, e meus amigos também estiveram lá. Galera que curte, cara, mano, que top, mano, que top. Se vocês puderem, vão lá, vão durante a semana lá, pra vocês conhecerem a hamburgueria, é top demais. Disciplinador de bebida, não tem nem o que falar, né, tudo preço baixo e tem tudo. E tem tudo, tudo. Completo, completo. Fechou, rapaziada? Finalizamos o dia por aqui, com essa imagem maravilhosa. Do gol. Do gol e do up também, e da neguinha. Aí, rapaziada, finalizamos aqui. Fechou? Muito obrigado a todos que estiveram lá. E logo menos vai ter outro encontro, que a gente se animou agora, agora é pra ser esse negócio da... Canelinha. Dos... Cevide, essas coisaradas. Cantinho. Os bichinhos. Então agora a gente vai estar fazendo mais encontro. Fechou? Velocidade cruzeiro, que fala? De boa aí, nega? De boa. Outros carros dão espaço. Fala, rapaziada. Beleza? Olha aí, ó, padrão coloridinho, bicho. Aqui, ó, coloridinho, aqui também coloridinho. Rapaziada, é o seguinte, estamos aqui com um golzão monstro. Cara, vou falar pra vocês, esse gol é top, hein? Foi, acho que o gol mais zero que a gente já viu, né amor? Sim. O que você acha? Vem aqui que eu vou mostrar pra vocês. É de um cliente nosso, amigo, já de longa data. Eu vou perguntar se ele quer aparecer no vídeo ou não, daí a gente vê a nossa sequência. Mas eu é um amigo de longa data aí, a gente já teve um outro carro dele já no canal, beleza? Mas como eu não sei se ele quer mostrar isso aqui ou não, eu não vou falar de quem quer, né? Mas é assim, vamos mostrar por baixo aqui. Rapaziada, olha o capricho nessa montagem. As bombinhas, o suportinho, coxinho pra não ficar fazendo barulho de bomba. Cash tank virado pra frente. Eu até perguntei pra ele sobre se não dava falta nada. Ele falou que nunca, ele pode usar até reserva, que isso aqui nunca deu falta. Foi o teste que ele foi fazendo, né? Mas muito interessante. Toda linha, ó, mangueira, tudo novinha. Mas o detalhe maior, o detalhe maior, olha como é zero esse carro por baixo. Mano, a cor do eixo, olha isso aqui. Não tem nem sujeira no eixo, basicamente. É um carro muito bem cuidado. Pelo painel, tá dizendo que tem 78 mil quilômetros. E eu acredito, porque ele falou que ele é primeiro, segundo dono, alguma coisa assim. O carro é bem conservado mesmo. Primeiro não, né, Fih? Segundo dono. É, segundo ou terceiro dono, alguma coisa assim. Eu acho que ele é segundo dono. Vamos ver isso. Eu tenho que ir vendo as conversas lá de novo e ver coisas. Então a gente tá fazendo um negócio bem caprichado, bem personalizado pra ele. Eu vou até baixar o carro do elevador e mostrar pra vocês a mecânica que tem nesse carro. Esse carro não era totalmente original e agora ele meteu a mecânica. Como um bom e velho turbeiro, né? Não ia fazer pouca coisa. Mano, pra vocês, vai de ver já. Ó, aqui estamos fazendo um escapamento com a abraçadeira V-Band. Padrãozinho aí do nosso serviço. Escolha do cliente também. E outra já divulgando, né, pegando a deixa. Não deixem de se inscrever na nova página da empresa. Isso mesmo. Arroba Tocavida Garage. Beleza? Chama a gente lá se você quiser fazer um projetinho exclusivo pra vocês. Fechou? Mano, olha esse kart. Olha aqui. Olha isso aqui. Olha a pintura. Eu acho que é novo essa porra. É novo. Ele deve ter comprado um novo pra montar. Cara, top demais. Top demais. O padrão desse carro é premium. Qualidade, estética e tudo em primeiro lugar, né? Sim. Vou mostrar pra vocês. É, rapaziada. Estamos aqui, ó. Na parte do cofre do motor. Cara. Meu senhor. Pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Cabeçota e 20 válvulas. Motor forjado. Feito a medida desse carro. Coletor também modificado. Pra poder caber certinho aqui. Interculado. Radiador de alta performance. Cara. É o carro completo. É um carro completo. Uma HX40. Eu não sei nem qual o tamanho da caixa quente. Mas não é pequeno não. É grande. Dá pra ver ali. Mas tá meio escuro. Bom. Depois eu vejo e falo pra vocês. A caixa quente é grande. A turbina é grande. É um HX40, né? Então não tem o que dizer. Ele veio pra cá. Com um escape pra fazer. Ele pediu pra gente colocar um difusor ali e tudo mais. Ele tá fazendo um projetinho específico pra esse carro. Um abafador Barenwald. E difusor no meio ali. Que é um difusor que o próprio cliente nos forneceu. E cara. Vou falar pra vocês. O capricho que tem nesse carro. É sensacional. A FT. 350 que ele usa. Usa dentro do painel ali. É escondido. Então se você olha lá dentro. Não tem nada. É um carro excelente. Ufa. Desculpa. Trombei em você. É um carro excelente. É um carro excelente. Pressurização com V-Band também. Padrãozinho. Cara. Sensacional. Esse carro eu não tenho nada a falar. É um carro perfeito. É um carro assim por dentro. É totalmente íntegro. Não tem nenhuma peça faltando. Até no porta-malas ele mostrou os acabamentos. Tudo ali. Acende a luz no porta-malas. Cara. É um carro. Um achado. É um achado. É um achado. Assim ó. Eu digo pra você que é um carro assim ó. Vamos dizer que fosse original sem a mecânica. Pode pagar ali seus 40 mil que tá bem pago. Então. É. Agora com mecânica. Pode. Tipo. Tudo que tem de mecânica. Se não me engano tem até câmbio forjado. Eu acho que vale até muito mais de 40 mil. Porque hoje em dia o pessoal tá pedindo muito dinheiro em carro que não vale esse aqui. Eu acho que paga muito mais. É. Mas assim ó. Hoje em dia. Com a mecânica que tá. Acho que tem câmbio forjado também. Eu vou perguntar pra ele depois. Com a mecânica que tá. Com tudo que tem. Eu acredito aí que dá pra pedir uns 90 mil. 100 mil. Pelo estado de conservação do carro. E por tudo. Do jeito que foi feito. Com o capricho que foi feito. Vocês já viram um AP assim ó. Com aditivo. Com o reservatório transparente. Não tem mano. Você é louco. Cara. Eu falo pra vocês. Ó. Tudo selinho. Os selos. Esse carro nunca foi. Nada. Nada. Os faróis originais. Piscas originais. Para-choque original. Você vê que o plástico é diferente do paralelo. Olha esse alinhamento. Olha o alinhamento. Aqui da gradezinha. Você vê que o carro é imaculado. Que o carro nunca teve nada. É. Aqui ó. Isso aqui você vê quando um carro foi feito ou não. Tá vendo essas rugas? Essas rugas aqui é o original do carro. Quando você vê isso aqui liso. É porque já foi feito. Já foi batido. Já foi trocado. Cara. Simplesmente sensacional esse projeto. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Coletor de inox. Saída 3 polegadas de inox. Tudo. Cara. Tudo bom e do melhor. Esse sim é um padrão. Cara. Eu sonho em chegar lá um dia. Eu sonho em chegar lá um dia. Deixar um carro perfeito. Sem nenhum detalhe. Esse carro não tem detalhe. E ainda ele falou que mais pra frente ele quer pintar o carro. Ah. Meu Deus do céu. Paga esse fogo no rabo. Ele falou que não tá perfeito. Igual era o outro carro dele. Não. Mas esse aqui. Não tá perfeito. Sei louco. Olha o alinhamento. Ele falou que ia fazer. Mexer nos bancos. Eu não mexeria. Não mexeu em nada. Ele falou que ia refazer. Do padrão original. Cara. O carro tá perfeito. Não tem nada. Tem nada. As portas alinhadas aqui. Olha. Olha isso aqui. É perfeito. É perfeito. Entendeu o que falar. Fechou? Mas é isso aí. Vamos pro arrebento. Mostrar pra vocês aqui. Eu vou erguer ele novamente. Mostrar pra vocês como que ele é. O escapamento. Como que vai ficar o escapamento ali embaixo. Aí rapaziada. Continuando o vídeo aqui. Mostrar pra vocês. Como que tá ficando. Quer dizer. Como que ficou o escape. Porque o escape tá pronto já. Vou mostrar aqui pra vocês. Soldinha sempre padrão. Dá só um ligo. Porra. Top demais. A manda deu uma polidona no escape todo. Ficou top demais rapaziada. Ficou top demais. É soldinha sempre padrão. E é isso aí rapaziada. Acabei de fazer a instalação. Do. Da centralina. Do difusor. Os fios já estão aqui ó. Prontinho pra ser instalado. Passei aqui pelo. Já tinha. Já tinha um furinho aqui na coifa. Eu aproveitei o mesmo furinho. Não sei se era um rasgado de. De um pouquinho antigo. E tal. Não sei se. Do que que era. Mas passei aqui. Aproveitei. E passei por ali. Não vai atrapalhar em nada. Aqui por baixo. Igual falei pra vocês. O carro é bem zerinho. Agora vamos pra instalação. Do escape. Que ficou animal. Rapaziada. Poucos segundos a gente instalou. Encaixou a borrachinha ali. Encaixou a borrachinha ali atrás. Aí vem aqui na V-Band. Ergue essa parte aqui. E coloca na V-Band. Já era. Aí rapaziada. Instalei aqui. Só que não vai dar pra vocês verem. Mas já tá funcionando. Coloca o flash. Amanda deu a sugestão. Vamos fazer com flash então. Olha lá rapaziada. Abriu. Fechou. Controlinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Abre e fecha. Então vou mostrar aqui. Esse é um difusor bem diferente. Ele é um difusor que. Quando ele abre. Ele fecha a passagem lá pra trás. Passa ainda um pouquinho de gás. Mas é bem pouco. Geralmente ele passa tudo pra cá. Ele não é aqueles de. Que é uma. Tipo uma TBI né. Mas esse aqui não. Esse aqui ó. Vou fechar. Abriu. Top demais. Tudo por botão. Show de bola. Agora vai esconder esse fio lá pra cima. E boa. Rapaziada. Todas as soldas no padrão. Mas as soldinhas tudo no padrão. Coloridinho. Aqui não dá pra ver muito bem. Que foi uma que tá mais iluminada aqui. Desse lado. Isso. Daí tamo. Aqui ó. Olha. Olha como que não dá pra ver isso aqui. Aqui ó. Aqui tem mais iluminação. Aqui rapaziada. Top demais. Fechou? Então agora vamos fazer a primeira partida. Nele. Vamos ver como é que vai ficar. Tô ansioso pra escutar esse ronco. Com o difusor aberto. De surf fechado. Bora. Continuando o vídeo rapaziada. Aqui. Estamos aqui com o golzinho finalizado. O ronco ficou sensacional. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Rapaziada. Acabamos de fazer um detalhamento nele. Olha essa lata. Como diria o Under. Da garagem. Lata cromada. Rapaziada. Fizemos um detalhamento interno nele. Também vou mostrar pra vocês aqui. É que por vídeo não dá pra mostrar certinho. Certinho. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Olha o painelzinho no brilho. Produto top. Fizemos então escape completo. 3 polegadas. Com inox. Com abafador body and out. Fizemos instalação de difusor. Instalação da parte elétrica do difusor também. E claro. Detalhamento padrão dos nossos clientes. Quando termina o escape. Termina o serviço. A gente faz o detalhamento. Limpeza ali do copo também. Que tava meio empoeirado já. E é isso. Tudo padrão. Top demais. Padrão toca vida garagem mesmo. Que é conexão TC inox na frente. Conexão. Suportes em aço inox. Maciço. Top demais. E abafador do mais top que tem. Fechou rapaziada. É isso aí. Golzinho finalizado. A gente vai tá postando fotos e etc. Lá na arroba toca vida garagem. E no arroba toca vida. Beleza? Mostra pra vocês. Na sequência quero ver com ele. Se a gente consegue fazer um vídeo aí pro canal. Desse carro aqui. Que esse carro é sensacional. Foguete. 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 HX40. 20 válvulas. Turbão. É. É. Se tem HX40 é turbão né. Então. 20 válvulas. Forjado embaixo. Acho que câmbio é forjado também. Cara. É um carro top demais. Fechou? Se vocês precisarem de intake. Pressurização. É. Downpipe. Escape. Coletor. Chama a gente que. A gente tá aqui pra atender vocês. Beleza? Precisa? Chama a nós. A gente agenda o horário especial pra você. Fazendo o seu serviço. Fechou? Tamo junto. É nóis.